Estamos aqui com o irmão Márcio, Igreja Batista Missionário, Igreja de Milagre. Irmão Márcio, como é que foi a marcha para Jesus hoje? Fala para nós aí um pouco sobre essa marcha que teve em Pacajá. A marcha hoje foi muito boa, gostei muito da marcha. Deus tem feito um mover tremendo na cidade de Pacajá, através do povo de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus e nós é que vamos fazer a diferença nessa cidade. Não é político, não é presidente, não é governador. É o povo de Deus que vai fazer a diferença no Pacajá e no Brasil. Amém? Amém, irmão Márcio. Valeu!